Quero estar com você, quero amar, me entregar, ter você Tudo que eu quero, vou roubar um beijo Molhado, suado, gostoso, um beijo roubado Selinho de amor, selinho de amor Escuta aqui, presta atenção no que eu falo Você que eu quero ter, sua eu quero ser Quero você pra ser meu namorado Amor, te quero aqui, quero você pra mim Por tanto tempo esperei esse momento E agora estou aqui, quero você pra mim Eu quero esse amor sem preconceito Le-le-le la-la-la le, le-le-le la-la le, la-la la Quero estar com você, quero amar, me entregar, ter você Tudo que eu quero, vou roubar um beijo Molhado, suado, gostoso Um beijo roubado Celinho de amor, celinho de amor Escuta aqui, presta atenção no que eu falo Você que eu quero ter, sua eu quero ser Quero você pra ser meu namorado Amor, te quero aqui, quero você pra mim Por tanto tempo esperei esse momento E agora estou aqui, quero você pra mim Eu quero esse amor sem preconceito Lê, 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 l Pouco a pouco, me envolvendo pouco a pouco Me envolvendo em seu corpo, pouco a pouco Eu me entrego Com esse beijo tão gostoso, não resisto Me entrego a você Selinho de amor, selinho de amor Escuta aqui, presta atenção no que eu falo Você que eu quero ter, sua eu quero ser Quero você pra ser meu namorado Amor, te quero aqui, quero você pra mim Por tanto tempo esperei esse momento E agora estou aqui, quero você pra mim Eu quero esse amor sem preconceito Lê, 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 l Tchau.